A Polícia Militar retirou de circulação uma grande quantidade de entorpecentes e mais de R$ 5 mil durante uma operação no bairro Palmeiras. A PM já vinha recebendo informações sobre o comércio de drogas no local. E ainda, o boletim de ocorrência diz que o suspeito de 25 anos teria bloqueado parte de uma rua para evitar a passagem de veículos, inclusive o patrulhamento da polícia para não atrapalhar o comércio ilícito. Todo esse dinheiro e a grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos durante uma operação da Polícia Militar no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Militar, a apreensão dos materiais e a prisão do suspeito de 25 anos são resultados de várias denúncias anônimas. Ainda segundo a PM, o suspeito teria bloqueado uma rua para evitar o tráfego de veículos e a aproximação de viaturas. Tudo isso para não atrapalhar o comércio de entorpecentes. Nós vimos essa movimentação, a distância, vimos o rapaz entrando, saindo por algumas vezes, fazendo contato na casa. E no momento que a gente aproximou, ele saiu da casa rapidamente, aí ele foi abordado na rua. Quando nós perguntamos a ele se ele saiu de dentro da casa, mesmo a gente tendo a visitada, ele negou, ele falou que estava vindo da padaria. Contudo, ele estava com a chave dessa casa abandonada nos bolsos. Com a chave, como a gente já tinha visualizado essa questão de eles estarem movimentando o que indicava o tráfego de drogas local, nós entramos no imóvel, chamamos, não encontramos nenhum morador e já na entrada da casa nós já encontramos todo o material no chão, uma bolsa preta, com a barra de material semelhante a crack, várias pedras já picadas e embaladas, várias embalagens espalhadas pelo chão, duas balanças, dentro da bolsa havia uma quantidade, junto com a droga havia uma quantidade grande de dinheiro, nas gavetas nós achamos outro bolo também de dinheiro. Ainda de acordo com a PM, o homem mudou a versão sobre os fatos. O indivíduo, ao ver que foi localizado o material, ele já mudou a versão, alegou que estava com a chave para olhar a casa para um amigo, que não sabia que o material estava lá. Contudo, a gente já tinha observado essa movimentação desde cedo dele entrando, saindo da casa e atendendo pessoas no local. Ele foi preso, foi levado para a delegacia e o material está sendo contabilizado e vai ser entregue também na delegacia. Dentre os materiais, foi recolhida um tipo de cocaína conhecida como escama de peixe. É um material caro, por alto aqui a gente imagina ali algo em torno de 40, 50 mil reais ali o valor das drogas apreendidas e mais essa quantidade grande também em dinheiro, somente dinheiro fracionado caracterizando ali que era da venda das drogas.